Durante o Encontro Abaf, esse ano aconteceu a Copa Brasileira de Arte Floral. Foram cinco participantes. Aqui nós tínhamos Tano Saab e Juliana Rems passando algumas instruções. E aí são os primeiros trabalhos elaborados pelos participantes. Eles tiveram que fazer um buquê na técnica em espiral, com estrutura. E depois um buquê, um arranjo estruturado. E aí fica a critério de cada participante o tipo do buquê e a estrutura que ele vai fazer, tá? É livre. Não é obrigatório, que tem que ser de uma única forma. E além desses dois trabalhos aí que vocês estão vendo, Um outro trabalho muito importante que eles tiveram que elaborar São as chamadas joias florais. São elementos decorativos que as pessoas podem estar utilizando Para de repente ir para um casamento, ir para um show, uma festa de 15 anos. E realmente são verdadeiras joias. Olha, cada uma mais linda que outra. Aí eles trabalham muito com arames, penas, fazem essas colagens. Todas as flores, elas têm que ser seladas Para poder garantir a qualidade da flor e que ela não muste. E os trabalhos foram fantásticos. Esse, inclusive, olha, um coca. Seria muito típico agora para o carnaval, não é mesmo? Mas foi um sucesso. Parabéns aos três primeiros colocados. E Jonathan Medeiros foi o primeiro lugar, Que é o dono dessa joia aí. Parabéns a todos. E Jonathan Medeiros foi o primeiro lugar. E aí Obrigado.